Para a vereadora, vote anisiário, 65555, o doutor do povo. No dia 7, o jardim vai eleger, o doutor do povo anisiário pode crer. 65555 é o doutor mais querido, pega e derra, vai eleger, já que precisa, quem você merece. Dá no sangue dele, conquistar e ajudar, é cava forte, ajuda o trabalhador, ajuda o labrador e toda a população. 65555, vou votar e confirmar, depende o jovem, o trabalhador. A mulher e a saúde com muito amor, anisiário é o meu vereador. Doutor do povo, jardim precisa, você merece. A liderança não é de agora, tá escrito em sua história. Nudo todo o povo, jardim precisa, pra melhorar todas as vidas. Pra construir o hospital agora, 65555. Agora ajuda quem é anisiário, jardim precisa, você merece. Vote no doutor do povo, anisiário, 65555. 65555, jardim precisa, você merece. No dia 7, jardim vai eleger, o doutor do povo anisiário pode crer. 65555 é o doutor mais querido, pega e derra, vai eleger. Jardim precisa, quem você merece. Dá no sangue dele, conquistar e ajudar, é cava forte, ajuda o trabalhador, ajuda o labrador e toda a população. 65555, vou votar e confirmar, defende o jovem, o trabalhador. A mulher e a saúde com muito amor, anisiário é o meu vereador. Nudo todo o povo, jardim precisa, você merece. A liderança não é de agora, tá escrito em sua história. Nudo todo o povo, jardim precisa, pra melhorar todas as vidas. Pra construir o hospital agora, 65555. Agora ajuda quem é anisiário, jardim precisa, você merece. Vote no doutor do povo, anisiário, 65555. Jardim precisa, você merece. Música Música